Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros e Editora Roco apresentam Publicado como livro independente em 1978, ano seguinte à morte de Clarice Spector, para não esquecer, tem uma história que merece ser resgatada e que lembra, de certo modo, aquelas matrioscas russas, bonecas que guardam dentro de si outras bonecas semelhantes numa série progressiva que, embora limitada, sugere, associado à ideia de fertilidade, simultaneamente, o infinitesimal e o incomensurável. Para não esquecer, de Clarice Lispector. Se eu tivesse que dar um título à minha vida, seria A Procura da Própria Coisa. Narrado por Alexandre Merck Todas as visitações que tive na vida, elas vieram, sentaram-se e não disseram nada. Para não esquecer, resulta, portanto, de uma compilação de fundo de gaveta que, por sua vez, resulta de uma compilação da miscelânea de textos publicados na revista Senhor, na coluna Children's Corner. Heterogêneos, esses textos são, em sua maioria, de pequena extensão, caracterizando-se como anotações, fragmentos, pensamentos, aforismos, frases que registram instantes de iluminação poética, crônicas, notas sobre artes plásticas ou espetáculos, reflexões sobre o ato de escrever e a literatura. Os homens têm lábios vermelhos e se reproduzem. As mulheres se deformam, amamentando. Quanto aos velhos, os velhos não são excitados. O trabalho é duro. A noite, silenciosa. Não há cinemas. Na porta de casa, a beleza das moças é a de ficar de pé no escuro. A vida é triste e ampla, como deve ser uma vida na montanha. Sabe, eu tinha vontade, mamãe, de experimentar às vezes ficar doido. Mas para quê? Eu sei, eu sei o que você vai dizer. Sei porque em mim o meu bisavô deve ter dito o mesmo. Eu sei que é através de quinze gerações que uma só pessoa se forma e que essa pessoa futura me usou para me atravessar como uma ponte e está usando meu filho e usará o filho do meu filho, assim como um pássaro pousado numa seta que vagarosamente avança. Para me libertar, assim eu ficava livre. Mas haverá liberdade sem a prévia permissão da loucura? Nós ainda não podemos. Somos apenas os gradativos passos dela, dessa pessoa que vem. Sedutores, os textos reunidos em Para Não Esquecer, convidam o leitor a conhecer diversas facetas da escrita de Clarice Lispector. Lê-los distraídamente, porém, não será um exercício simples. Porque uma inquietude crítica deles emerge para fisgar milagrosamente o leitor com uma palavra encantada e questionadora. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. Não se esqueça de se inscrever no canal.